Olá, turminha! Mais um dia de atividades. Hoje nós temos duas páginas, tá bom? A apostila integrada, páginas 67 e 69. Nós vamos falar um pouquinho sobre a letra cursiva, aquela letrinha que anda junto, não é mais letrinha separada, porque nós só escrevemos com letra bastão. E a partir de hoje, nós vamos conhecer outras letras. Se vocês pegarem no materialzinho de vocês a agenda e olhar a escrita da professora para a mamãe, da mamãe para a professora, geralmente é com letra cursiva, tá bom? Aquela letrinha mais bonitinha, mais arredondada, que está uma juntinha com a outra. Nós vamos hoje só treinar, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, nós vamos relembrar o alfabeto e eu vou mostrar para vocês onde está a letrinha cursiva. Então, a maiúscula, que nós escrevemos nome, início de frase, nome de cidade, de país, começa a palavra com letra maiúscula, que é essa aqui, ó. Ah, professora, e o restante das coisas? Os objetos, os animais? Como que eu vou escrever? Eu vou escrever com letra cursiva minúscula, tá bom? Então, vocês vão olhar aqui, ó, maiúscula e minúscula, tá bom? Vamos relembrar o alfabeto com a professora? Então, vamos lá. A, B, ó, vou colocar meu dedinho em cima da letrinha, tá bom? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, L O, P, Q, R, S T, U, V, W, X, Y, Z Agora, pegue o seu lápis de escrever e vamos treinar, passando sobre o pontilhado, o lápis, tá bom? Vocês têm o alfabeto aqui em letra cursiva minúscula, tá bom? Bem devagar, com bastante capricho. Terminou, vira folhinha página 69 Na página 69, nós temos o alfabeto com letra cursiva maiúscula Então, a mesma coisa, pegue o lápis de escrever e passe sobre cada letrinha Depois, vocês vão circular as palavras que começam com letra maiúscula Foi o que a Pro falou, né? São os nomes, então eu tenho aqui nome próprio de pessoas e tenho uma cidade Vou mostrar pra vocês, ó Rita Rita é um nome Então, eu vou circular a palavrinha Rita Amora é um nome? Não Lucas Lucas é um nome, então, ó Vou circular Nariz Letrinha minúscula Maria Olha aqui a letrinha maiúscula, ó O M, então, circula o nome da Maria Menino Curitiba Então, eu vou circular também porque está com letra maiúscula E papel, tá bom? Na próxima apostila, a Pro já vai fazer o nome de vocês Pra vocês conhecerem o nome de vocês com letra cursiva, tá bom? É bem bacana, vamos treinar E agora nós podemos observar os vários tipos de letra que nós escrevemos, tá bom? Boa aula, ó Não esquece de tirar uma foto e mandar pra professora, tá bom? Até a próxima videoaula Tchau